Música Membros da Comissão de Prevenção e Combate à Tortura do Tribunal de Justiça do Espírito Santo estiveram na Penitenciária de Segurança Média 1 do Churim Vila Velha. Eles foram apurar as práticas de maus tratos e torturas que alguns presos foram submetidos. Um grupo de detentos foi ouvido pelos integrantes da comissão. Eles tiveram a oportunidade de relatar as próprias experiências, além das situações vividas por outros presos. Um deles mostrou ferimentos nas pernas, provocados por tiros de borracha, que, segundo o interno, foram disparados por um agente penitenciário. Diante dos fatos, o presidente da comissão, o desembargador William Silva, acolheu como denúncia de tortura os relatos do preso. Ao longo do ano, outras ações como essa serão realizadas nas unidades do sistema carcerário Capixaba, inclusive nas que funcionam no interior do Espírito Santo. Outras visitas aleatórias vão acontecer e o intuito da comissão é dar continuidade. É ser algo permanente no acompanhamento desses casos aí, não só de eventuais violações à dignidade humana, especialmente essa questão da tortura, nas unidades prisionais, como extramuros também. Porque, às vezes, se pensa que a questão da tortura é só intramuros. Hoje, a comissão focou a sua atuação numa situação pontual de uma unidade prisional. Mas a gente vai acompanhar situações também de tortura extramuros. A intenção é que o trabalho seja completo e de acompanhamento permanente.